Mágoa, como vão as coisas com seus amigos ingleses? O chefe de guerra inglês, o Edwin, vai para Fort Edward com o 6º Regimento. Ele não sabe que o exército de meu pai ataca o Fort Williams, Henry. Mágoa teve sucesso. Os dois mensageiros morreram na floresta. A essa hora, Morrow deve saber que sua mensagem não chegou. Ele irá mandar outra. Cabelo Branco irá tentar. Quatro ou cinco, incluindo duas mulheres que entraram no Fort. As filhas de Cabelo Branco estiveram sob a faca de mágoa. Elas fugiram. Ainda estarão sob ela. Por que odeio Cabelo Branco, Mágoa? Quando Cabelo Branco estiver morto, Mágoa irá comer o seu coração. Antes de morrer, Mágoa colocará suas filhas debaixo de sua faca, para que Cabelo Branco saiba que sua raça será exterminada para sempre. O senhorita Cora, um cavaleiro procurando a senhora. Senhorita Moura? Olá. Posso? Claro. Vai sangrar um pouco, mas depois melhor. Obrigado, senhorita. Ainda fica de mãos dadas com a senhorita Morrow? Vamos trabalhar. O que está olhando, senhor? Estou olhando para a senhorita. O que está olhando, senhorita Moura? O que está olhando, senhorita Moura? after that. E aí o恭 refuse. E aí E aí E aí E aí E aí